Mais um dia no Alasca, mais um dia aqui no nosso quartinho, na casa que a gente tá ficando, sendo hospedados pelo excelente anfitrião, amigo, Mr. Rooney. Eu já conheço ele há bastante tempo, vocês sabem, quando eu morei aqui no Alasca, eu já fiquei nesse lugar que a gente tá nessa casa por seis meses, então, tenho uma amizade muito grande com ele, com a família dele, e ele quer levar a gente pra conhecer outros lados aqui do Alasca. O fato de a gente tá ficando aqui, cara, tá sendo muito legal pra ele também, porque ele tem visitado muitos lugares que ele não visitava há tempos, então, tem sido uma oportunidade bacana pra ele, pra ele revisitar alguns lugares que ele visitou por conta dos trabalhos, ele é um engenheiro aposentado, então, ele trabalhou durante muito tempo desenvolvendo rodovias, estradas aqui no Alasca, a empresa dele e tal, então, ele fala muito disso com a gente, e a gente vê que ele fica feliz em poder revisitar, mostrar esses lugares pra gente, então, a gente vai pra lá agora, a gente não sabe ainda onde é, a gente sabe que a gente vai pra uma outra cidade, nessa outra cidade a gente deve encontrar com a filha dele, de lá vamos fazer uma trilha e tal, enfim, vai ser um dia cheio. Então, nossas coisinhas estão aqui, as mochilinhas, a Clarinha tá terminando de organizar ali, o drone tá aqui, só que eu não sei se eu vou conseguir subir ele, porque aqui no Alasca é bem complicado, cara, não são todos os lugares que você consegue subir um drone, porque o tráfego aéreo aqui é muito grande, então, talvez eu não suba, mas se eu subir, vocês vão acompanhar aqui no vídeo. Caso contrário, fiquem com as imagens dessa experiência, espero que vocês gostem, e se você ainda não curtiu o vídeo, vai lá, curte, compartilha, dá like, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito e me motiva a continuar mostrando um pouquinho das terras frias do Alasca pra você. Preparada pra aventura? Preparada. Onde a gente vai hoje? A gente não sabe, né? Não sei. Em alguma joleira, em alguma trilha, em alguma cidade. Em alguma cidade. Eu vou ver na Alasca. É isso. A gente tá só aguardando o Mr. Bruno, que tá ali, ó, aguando as plantas, antes da gente ir. Esse jardim muito bonito que ele tem aqui na porta da casa dele. Olha que lugar bonito, que jardim bonito, cara. Essas flores aqui, ó, são uma das flores mais bonitas que eu já vi, cara. Chama um lilies. Eu não sei se vocês conhecem. Olha isso. Parece flor de mentira, né? Parece de plástico. E aí, ó. E aí, ó. Amém. Amém. A gente fez uma parada agora num lugar que eu já vim e eu já mostrei no canal pra vocês. Quem já assistiu os meus primeiros vídeos do Alasca, lá no comecinho do canal, os primeiros vídeos do canal, vão ver que tem um vídeo que a gente parou aqui. Eu, o Mr. Rooney e a esposa dele. Só que infelizmente a Flo faleceu há cerca de um ano e meio atrás. Então ele trouxe eu e a Clarinha hoje aqui pra mostrar pra ela esse lugar que é bem peculiar. Aqui ó, é uma casa que eles chamam de Indian Valley. E o que eles fazem? Eles processam gaming meat. O que que é gaming meat? Gaming meat são as pernes de caça. A cultura da caça aqui no Alasca é muito grande. É muito comum as pessoas saírem pra caçar, alce, urso, pesca, né, pesca salmão, tal, caribu, viado, um tanto de outros animais que a galera caça aqui. E quando as pessoas caçam, eles têm que cortar, têm que limpar a carne. Então o que que muita gente faz? Muita gente vem e traz as pernes pra esse lugar. E esse lugar, eles cortam, processam, embalam, fazem hambúrguer com a carne que você trouxe, salsicha. E é assim que funciona. Cara, então se eu fui caçar um alce, eu matei o alce e eu quero armazenar essa carne por anos ou por meses, eu venho até aqui e trago a carne, o alce. Eles vão limpar tudo, vão tirar a pele, vão cortar, vão processar, vão fazer diferentes coisas com a carne e me entregar tudo prontinho depois pra consumo. Então esse lugar aqui é famoso por isso. A gente vai lá dentro, já já. Só que olha só que bonitinho. Eu tenho uma foto aqui, ó, nesse lugar com o Mr. Rooney, com a esposa dele e eu. E eu vou colocar aqui agora pra vocês verem. Então, cara, é muito legal estar voltando a esses lugares agora pra poder mostrar pra Clarinha tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu passei. É muito legal. Eu jamais imaginei que um dia eu fosse voltar com ela pra mostrar pra ela essas coisas. Olha só, isso daqui, ó, são chifres de alce. Olha o tamanho desses chifres de alce. Então provavelmente aqui era onde eles colocavam a carne antes, algumas carnes pra cortar e tal. É. Olha isso, galera, tudo isso daqui foram animais caçados, ó. E aqui eles também vendem carnes. Então, carne de rena, carne de alce, salsichas, tudo. Sim, simples. Pra você provar se quiser. Então aqui são as carnes de caribu, aqui são as carnes de elk. Oh, smoked salmon. Um, yeah, búfalo. Wild boar. O que é boar? Eu nunca vi um boar. Oh, ok. Javali. Javali. Uma coisa muito legal aqui no Alasca, cara, que tem vários parques e localizações da cidade, principalmente onde tem pista de bicicleta, ciclovia, são essas coisinhas aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Você sempre vai ver isso daqui do lado de uma ciclovia. Cara, uma bomba pra você encher o seu pneu da bike e as ferramentas se você precisar fazer alguma coisa, algum reparo. Então olha que legal, cara, tem tudo, tudo que você precisa pra arrumar sua bicicleta, se acontecer alguma coisa. E sempre tem, na beira das ciclovias e em vários parques do Alasca, principalmente de Anchorage. Aí, ó, a gente parou aqui agora, cara, pra ver um rio e tem um alerta de urso, ó, que ele foi visto no dia 26, às 3 p.m., às 3 da tarde, aqui. Então, galera, fica atenta. E parece que ele, ó, ele foi atropelado, cara, atingido por um carro. Então ele deve estar machucado nessa região, pra tomar cuidado. Aí a filha do Mr. Runei tá ali no carro dela, o Mr. Runei tá ali. Eles pararam aqui só pra mostrar pra gente esse lugar. Esse não é o lugar que a gente vai ficar, mas é só pra gente ter uma vista bonita daqui. Oi, pessoal. Oi, como é a gente? Só pra gente ter uma vista desse lugar aqui, ó, que eu não conhecia. Olha que bonito. Ó, o Glacier, Glacier. A geleira. Que da hora, hein? Muito bonito. Então a gente parou aqui, ó, aqui tá o Mr. Runei, aqui tá a Ivete, que é a filha dele. Say hi to Brazil, Ivete. Oi, Brazil. E aqui, no back, é a brook. Oh, cute little dog. E aí, ó... Querida. E aí, ó... Então galera, a gente parou com os carros ali, ela parou o carro dela ali, o Mr. Runner parou o carro dele ali E aqui é o início de uma trilha que chama Blue Ice Trail Então o lugar que a gente está é chamado de Portage Onde tem uma geleira que chama Glacier Portage Mais uma trilha aqui no Alasca Onde tem uma trilha que chama Glacier Portage Onde tem uma trilha que chama Glacier Portage Glacier Portage Onde tem uma trilha que chama Glacier Portage E aqui é um mirador de salmão Aqui você pode ver, dependendo da época do ano que você vier, ver alguns peixinhos O que provavelmente não vai acontecer hoje Olha que interessante, aqui é para você diferenciar o salmão macho e o salmão fêmea O corpo da fêmea é mais redondo, mais gordinho que o salmão macho, é mais fino Então aqui embaixo tem os tipos de salmão, como vocês podem ver E uma coisa que eu aprendi aqui no Alasca O que eu não sabia antes Por exemplo, eu achava que esses eram duas espécies diferentes de salmão Só que não Esse salmão aqui é o mesmo É esse salmão Só que em determinada época do ano O salmão se transforma Ele fica dessa cor Ele fica vermelho Assim, bonito Eu acho que ele fica lindo nessa cor E o que eu fiquei sabendo é que você não deve consumir o salmão Quando ele está nessa cor aqui Porque ele já está velho Ele já está perto de morrer Então ele vai se decompondo Vai envelhecendo Então a carne dele não tem um sabor bom Então essa espécie de salmão Você deve consumi-la quando ele ainda está assim Escuro A gente parou agora Nessa área que vocês viram aí Nas imagens aéreas Para fazer um piquenique Então, obrigado, Yvette Por fazer nosso dia E obrigado, Mr. Runei Isso é muito bom para vocês, galera Muito obrigado E aqui tem alguns salmão alasca Salmão alasca Isso é bom Nós vamos provar E... Corona This is the only Corona we like, you know Tchau 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 Tchau